Bom dia pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita maravilhosa para vocês, é um frango frito bem rapidinho e fica uma delícia. Pessoal, esse franguinho aqui eu fazia no restaurante, o pessoal amava quando eu tinha restaurante, então na hora do almoço a gente tinha o cardápio lá e a gente fazia, o pessoal amava, porque fica muito bom, muito saboroso e bem prático. Aqui eu já tenho aproximadamente 1,5 kg da asa, pode ser só a tulipa, pode ser só a coxinha da asa, aqui no meu caso é a asa inteira, eu piquei ela, tirei a coxinha e a tulipa com a pontinha da asa. Aí a gente vai passar, eu já deixei no tempero, para pegar bem o tempero, o tempero é básico, é uma cebola se você gostar ou não precisa pôr cebola, pode pôr um alho, eu gosto de pôr um pouco de vinagre, tem orégano, pimenta, eu gosto muito da calabresa, então aqui eu coloquei pimenta calabresa, um pouquinho da pimenta do reino, cheiro verde desidratado e um fiozinho de óleo, tá? Sal a gosto, né? Então pessoal, é bem simples, bem prático o tempero, tá? Faz do seu jeito e do seu gosto. Então aqui eu tenho esse 1,5 kg dessa asa, eu coloquei um pouco também de colorau e um pouquinho de açafrão, meia colher de cada um, meia colher de sopa de cada um, tá? Agora a gente vai utilizar aqui, ó, a farinha de trigo, tá? Então daqui, eu já vou passar ele aqui e a gente vai fritar. Precisa do óleo quente, tá? Não muito quente, você vê que tá muito quente, você coloca no médio ou no baixo e é bem fácil esse processo, eu vou esperar o óleo já esquentar mais e eu já vou mostrando aqui pra vocês, viu? Gente, faz aí, que fica uma delícia, uma receita prática, rápida, às vezes a gente tá com pressa, né? E é uma receita bem prática essa e fica uma delícia, muito saborosa, tá bom? Então eu já vou mostrar aqui pra vocês, faz aí, pessoal. Pessoal, ó, o óleo já tá começando a ficar quente, então eu vou colocar um pra gente fazer o teste aqui pra ver como tá, tá? Ó, ó, eu já passei aqui na farinha, ó, já dá pra pôr, porque não pode deixar ele tão quente, porque senão, né, pessoal, já viu, né? Ele queima, né? Aí fica cru por dentro, né? Ele fica queimado por fora, mas por dentro ele fica cru. Então eu vou pôr aqui, ó, já já mostro pra vocês, tá? Faz aí, pessoal, já tá quase bom, tá vendo? Eu baixei meu fogo, deixei no médio, tá? Pra baixo. E aí, pessoal, tem outra técnica aqui também pra vocês, ó, passou na farinha, se você não quiser que fica essa farinha, que solta, né, um farelinho aqui dentro da nossa gordura, é só você passar aqui na água rapidinho e colocar pra fritar. Eu vou tirar aqueles ali e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, tirei, ó, que delícia, sequinho e crocante, maravilhoso, né? Aí o que acontece, ó, fica essa gordurinha, esse farelinho da farinha aqui dentro do óleo, né? Então, se você fizer dessa forma aqui, ó, ó, mergulha rapidinho e já põe aqui pra fritar. Ele não vai, é, soltar. Aquela farinha vai ficar aqui na água, né? Ó, tá vendo? Ó. Tá bom? Então eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Isso é pra não sujar a gordura, tá? Pessoal, faz aí, eu fritei só metade daquilo que eu coloquei, eu ia fazer tudo, pessoal. Mas como a ala foi trabalhar, então eu deixei outra parte pra fritar a hora que ele chegar. Pessoal, mas fica uma delícia, ele fica sequinho, olha que delícia. Esse aqui eu acabei de fritar. Olha que gostoso, maravilhoso, fica sequinho, sequinho, ó. Faz aí, tá, pessoal? Fica muito bom e dá pra ganhar um dinheirinho, né? Esse frango aqui faz o maior sucesso pra você fazer as suas vendas aí na sua Marmitex. Fica show de bola. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Feito com muito amor, com muito carinho pra vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Faz aí esse frango rapidinho, maravilhoso, que vale muito a pena. O pessoal vai amar. Gente, beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus.